aqui em todo o Paraná. E o Ministério da Saúde anunciou que vai começar a distribuição de doses, de quase 2 milhões de kits de intubação para pacientes que estão internados em hospitais em todos os municípios brasileiros. Apesar desse anúncio, muitos hospitais do Paraná enfrentam um baixo estoque, a escassez desses medicamentos que são tão importantes. Há uma estimativa de quanto tempo esse estoque deve durar aqui no Estado? Não, Simone. Alguns hospitais têm um estoque regulador para um, para dois, para cinco dias. Outros que se programaram um pouco mais chegam a 20 dias de estoque, mas não passa muito disso não. Eu conversei hoje com o diretor da Federação dos Hospitais Beneficentes e Santas Casas do Paraná que me fez esse alerta. Mas a boa notícia de tudo isso é que o Ministério da Saúde conseguiu 2 milhões de kits de intubação que já começaram a ser distribuídos. São medicamentos fornecidos por dois laboratórios brasileiros, o Cristália e também a Eurofarma. A entrega, como eu disse, vai primeiro para hospitais, UPAs, unidades, que tem os estoques quase acabando. O Ministério da Saúde, no entanto, ainda não revelou quais estados recebem esses medicamentos primeiro. A informação também alivia um pouco a situação aqui no Paraná, que sofre, como eu disse, com a falta do kit e intubação, que são compostos por dois medicamentos. Um deles é o anestésico, que ajuda na indução do sono e também na indução do coma. E o outro é o bloqueador neuromuscular, que ele ajuda o organismo a aceitar o respirador. A função natural dos pulmões é substituída por alguns dias pelo equipamento, pela máquina. Eu conversei, então, com o presidente da FEMIPA, que também fez alguns alertas e está bem preocupado. Vamos ouvir. O difícil é que esses medicamentos, eles não têm uma gama de opções tão grandes. São poucos fabricantes e não tem uma diversidade de produtos. Então, cada hospital vai lidando com o que tem à disposição e, eventualmente, algum hospital vai reduzir o atendimento e vão condensar nos maiores. Só que, se é um problema, pode acontecer alguma sobrecarga em algumas realidades. Neste momento, ainda não está sobrecarregado em relação a medicamento, mas pode acontecer? Pode, pode a qualquer momento, dependendo do hospital. Tem hospitais que têm estoque para dois dias, para um dia, cinco dias, que, a depender da demanda que entra nesse hospital, o consumo reduz muito. Vou dar um exemplo de um hospital que tinha estoque de 60 dias. Ele abriu 15 leitos de UTI e, em 60 dias, o estoque caiu para 20.